O pão dos indigentes é a vida dos pobres, e quem tira a vida dos pobres é um assassino. Os bons cuidam bem dos seus animais, os mal têm fome do mal. Quem fala mal dos outros, prejudica a si mesmo, tesouros injustos, o trazem proveito. Toda obra perecível, desaparece, quem gosta do mal, do mal envelhece. Não brigue por alguma coisa, que não desrespeita você, quem é sábio, procura aprender. Conhecer o mal não é sabedoria, tem rico que responde com grosseria. Não brinque com o ignorante, ele vai ficar bravo e pouco estante. Quem é espalha mexírico, não tem juízo, quem nega o pão indigente, é um assassino. Existe quem é capaz de destruir muitas pessoas, mas é inútil para si mesmo. Os bons cuidam bem dos seus animais, os mal têm fome do mal. Quem fala mal dos outros, prejudica a si mesmo, tesouros injustos, o trazem proveito. Toda obra perecível, desaparece, quem gosta do mal, do mal envelhece. Não brinque por alguma coisa, que não desrespeita você. Quem é sábio, procura aprender. Conhecer o mal não é sabedoria, tem rico que responde com grosseria. Não brinque com o ignorante, ele vai ficar bravo e pouco estante. Quem espalha mexíricos, não tem juízo. Quem nega o pão indigente, é um assassino. Não brinque com o ignorante, ele vai ficar bravo e pouco estante. Quem espalha mexíricos, não tem juízo. Quem nega o pão indigente, é um assassino. Quem nega o pão ao pobre, é um assassino. OU-OO OU-O OU-O Tchau.